Olá, galera! Vem do Passinho! É esse passo que eu vou contar música do Passinho de Chá que eu conheci na próxima aula Na próxima aula? Na última aula, tá? E que eu apareci dançando lá em Costa Miranda É, se você é meu canal de dança flamenca, dança cigana e Passinho pra relaxar Então, procure na minha playlist, tá? Passinho de dança, vem do Passinho, passinho de dança flamenca e flashback Repetindo, você quer saber ajuda de baile, de torrinho de chameiro, de baile chameiro E flashback, adicimento do seu nome no Facebook Isabel Chame, bailarina Isabel, vamos ver, tá? Se você é promotor e DJ, me marca lá o seu evento Bora lá! Vem do Passinho! Vamos lá! Vai! Não! 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 O que é isso? 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 O que é isso?